Eu sou a Ana, fui transplantada a um rim. Soube que tinha alguma coisa com 34 anos, eu tinha problemas de tensão muito alta e o cardiologista mandou-me fazer análises exaustivas e exames aos rins porque achou que era muito estranho eu com a idade que tinha ter episódios de tensão tão alta. Pronto, e a partir daí descobriu-se que eu tive uma falência dos rins, depois disseram que a única possibilidade era mesmo fazer diálise e ir para uma lista de transportes. Depois a gente, um dia fica a vida e segue em frente, não há outra alternativa. Houve um dia que me ligaram, de madrugada, porque tinha um doutor para mim. Para mim simboliza alguém que teve a capacidade de ser dador de órgãos e por causa disso eu pude retomar a minha vida normalmente. Tchau. 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 Tchau.